Ela joga sozinha, amiga. Ela sempre jogou. Ela usou o Bill e o Victor enquanto deu. O quê? Ela usou o Bill e o Victor enquanto deu. A Cássia não tá sopaixando deles. Claro. Ela tá jogando sozinha agora. Ela só se faz de amiga do povo pra passar a desperceberia. Ela não quer ter ninguém com que briga com ela. A Cássia não tá sozinha. Apertar e mexer na porta. Fantasma. Boa, Lívia. Juro que eu vi de ir mexendo aqui na porta e não tem ninguém. Esse plano doido é zoado. A fazenda. Mais uma treta do rico. Você não usa, entendeu?